Sem ter olhares feridos Andei com os olhos perdidos Sem sentido ou direção A gente quando se solta Não tem consciência da volta Nos rumos do coração Me sinto um pássaro lento Traçando meu sentimento Andejo que não partiu Um barco que ultrapassou-se Um caminho que afogou-se Quando eu passei pelo rio E o meu olhar quando alaga Encontra espelho nas águas Enquanto canto me acalma Eu vejo em mim por meus traços Que tem melhores os passos Quem tem caminhos na alma E o meu olhar quando alaga Encontra espelho nas águas Enquanto canto me acalma Eu vejo em mim por meus traços Que tem melhores os passos Quem tem caminhos na alma Me sinto um pássaro lento Traçando meu sentimento Andejo que não partiu Um barco que ultrapassou-se Num caminho que afogou-se Quando eu passei pelo rio E quem renega os anseios E quem renega os anseios Repete os erros alheios Por isso me convenci Que não erra a caminhada E nem se perde na estrada Quem faz os rumos por si E o meu olhar quando alaga Encontra espelho nas águas Enquanto canto me acalma Eu vejo em mim por meus traços Que tem melhores os passos Quem tem caminhos na alma E o meu olhar quando alaga Encontra espelho nas águas Enquanto canto me acalma Eu vejo em mim por meus traços Que tem melhores os passos Quem tem caminhos na alma Eu vejo em mim por meus traços Que tem melhores os passos Quem tem caminhos na alma Eu vejo em mim por meus traços